Ha-ha! 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 Oi! Tudo bem? Eu tô aqui. É... Eu não vou mexer em nenhum botão. Eu tô aqui pra falar pra vocês da próxima prova. É... Sabia? Essa prova é difícil, hein? Mas eu acho que você vai conseguir. Certo? Agora, eu só vou passar umas recomendações pra vocês. Tem que mostrar o rosto. Não pode editar a prova. E... Quem fizer em menos tempo, ganha. Tá bom? Então, você vai precisar de... Três montinhos de oito palitos de fósforo. Você sabe o que é fósforo, né? Mas se você for criança, você pede pra sua mãe te ajudar, tá? Eu pedi pra minha mamãe me ajudar. Eu consegui. E também, você vai precisar de três ovos. É... Não! Não é ovo de dinossauro. Ovo de galinha. Só que tem que ser cru. Tá bom? Aí você pega, faz três montinhos com oito palitos cada e pega três ovos cruz. Tá bom? Aí, o que é que você vai ter que fazer? Você faz. Bom, o vídeo vai explicar pra você. Eu espero que você tenha sorte e consiga fazer, tá? Eu volto depois só pra pedir like, comentário e também inscritos e compartilhamentos. Tá bom? Vamos pra prova! Tchau! Se inscreva. 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 Se inscreva.